Niki! 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 Oi amiguinhos, tudo bem? Agora é o aniversário do cachorro e a gente vai cantar parabéns a você, felicidade querida, felicidade, feliz anos de vida, viva! Amiguinhos, é essa? É a Barbie dos cachorrinhos, aniversário, né Vitória? O que você está fazendo aí? A Vivi está fazendo o bolo, gente, olha aqui, vou mostrar para vocês, essa é a Barbie cachorrinho, aniversário, olha que lindo que é esse painel para a gente colocar aqui no fundo da mesa da festinha. E aqui, gente, vou mostrar para vocês, tem um bolo de morango que vem a massinha do bolinho e qual que é o nome dessa cachorrinha, Vivi? É o bolo de chocolate, gente, olha, ele é em formato de ossinho e vai ser desse cachorrinho aqui. Qual que é o nome desse cachorrinho que está fazendo o bolo de chocolate? É a Rati. E essa daqui? É a Lili. Ah, então, gente, olha, a gente tem o topinho de bolo que vem com ela, tem os dois potinhos que é onde eles vão comer o pedaço de bolo e aqui tem o presente que a gente vai abrir no final da festa, né Vivi? Agora, a Vitória está fazendo o bolo aqui, tem um videozinho aqui mostrando para vocês como que a gente fez o bolo, já vai entrar aqui para vocês verem. A gente coloca a massinha aqui e vira aqui, né Vitória? E faz o bolinho, olha, deixa eu mostrar para os amiguinhos a maquininha, essa maquininha aqui. E aqui, vamos mostrar para eles quem é os convidados da festa, Vitória? Hein, Vicky? Esse gatinho e o ninhão. Gente, os convidados estão aqui, um gato. Como que é o nome desse gatinho aqui? Como que é o nome desse gatinho? Você não sabe? Não. E esse aqui? Não sei. Vamos dar um nome para ele? Tá, sim. Vamos falar para os amiguinhos, colocar nos comentários o nome para eles? Amiguinho, dê um nome para esse gatinho aqui, porque eu não tenho nome dele não. Gente, ó, tem esse gatinho que foi convidado, tem esse cachorrinho que está fazendo aniversário, esse aqui também, os quitons de chapéuzinho que estão fazendo aniversário, né Vivi? Esse. E também temos aqui o garfo e também tem aqui o Nicky. O Nicky, que também está na festinha. Gente, a gente vai cantar, então, parabéns para eles e vamos cortar o bolo, né Vivi? É, vamos cortar o bolo. E depois, no final, a gente vai abrir o presente para os amiguinhos verem qual presente que tem aqui dentro, né Vicky? O que será que eles ganham de presente? Mãe, o que? Um bolo. Vamos tirar o bolo. Parabéns, menina. Parabéns para você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Viva! Agora vamos colocar um pedaço do bolo. Mãe, ainda os convidados. Vamos colocar um pedaço do bolo aqui no potinho para eles, ó. Olha, Vicky. Gente, está faltando uma faquinha. Que veio uma faquinha, mas ela ficou lá no quarto, né Vitória, a faquinha? É, vai lá buscar. Depois a gente pega lá, que a mamãe está gravando o vídeo agora. A gente vai arrumar outra coisa para cortar o bolo. A faquinha, gente, que veio, ela é essa daqui, entendeu? Depois eu vou mostrar para vocês. Agora é o gato. Agora vamos cantar o parabéns desse. Vamos. Parabéns para você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Eba! Pronto, agora vamos colocar um pedaço de bolo para eles comerem aqui no pratinho. Gente, a gente já cortou o pedaço do bolo. Olha, esse é o bolo de morango e esse é o bolo de chocolate. E agora é o final da festa e a gente vai abrir o presente deles. Vamos ver o que ele ganhou de aniversário? Vamos, Vitória? Sim. Então vamos lá, abre o presente. Eu vou abrir. Uma bolinha. Vamos ver então, abre o que ele ganhou. Vamos ver, a gente vai abrir. Olha que lindo. Agora vamos jogar bola? Vamos ver o presente dele, que lindo. Vamos colocar aqui e vamos dar para ele. Gente, a gente vai tirar o bolo um pouquinho mais para cá. Olha que legal, bolinha. Ele ficou muito contente. Olha. Deixa ele comer aí, mãe. Deixa ele comer. Que legal. Amiguinhos, eles estão comendo o bolo e eles vão comer. Esse vai comer. Tchau, amiguinhos. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Tchau, Niki. Gente, aqui é a maquininha de fazer bolo. A gente já colocou a massinha de morango para fazer o bolinho. Agora a gente vai colocar ela aqui. Eu estou gravando com uma mão, então está difícil de eu puxar. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar ela aqui e puxar a manivelinha. Eu puxo ela para cá. Pronto. Já saiu o bolinho. Agora vamos tirar aqui. Olha que gracinha que ela é. Olha que lindo. Olha que lindo que ficou o bolo, gente. Gente, essa massa tem um brilhozinho. Olha que lindo, gente. Esse vai ser o bolinho de morango. E a gente vai colocar o topinho dele. De... Nuvenzinha. Olha que gracinha que ficou esse bolo, gente. Já está pronto um bolo. Agora a gente vai fazer o outro de chocolate. Aqui está a massinha. E aqui está a massinha de chocolate. A gente vai fazer agora o de chocolate aqui na maquininha. Da Barbie de cachorrinho aniversário. E depois eu vou colocar aqui na mesa. Para a gente cantar o parabéns. Vamos lá fazer então o de chocolate. Já coloquei aqui o de chocolate. Agora eu vou puxar a manivelinha. Ele vai subir. E eu vou tirar. E já está pronto, gente. Olha que lindo. Que delícia. Esse ossinho de chocolate. Agora a gente vai colocar. Vamos arrumar aqui a beiradinha do bolo. E vamos colocar esse topinho com as velhinhas. Olha que lindo, gente. Olha que lindo que ficou esse bolinho. Olha. Ficou muito lindo. E aí E aí E aí